Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo o oficial e eu fui! Horóscopo do amor e sexo, horóscopo para o dia de hoje. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon e a partir de agora vou falar para você as previsões amorosas para o seu signo e o da pessoa amada. Nosso horóscopo é para casados e solteiros e também tem a dica sexual do dia para o seu signo. Nosso signo tem minutagem, na descrição a minutagem completa, vá direto para o seu signo se desejar. Então fica comigo e vamos começar. Antes de mais nada, gratidão por estar conosco, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar, que você consiga tudo o que deseja nessa vida. Pense positivo. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha uma postagem especial e eu respondo todos os comentários com um coraçãozinho e uma característica do seu signo. Se você é peixe, escreve só peixe, eu vou deixar uma característica de peixe. Libra e assim sucessivamente. Vamos ao horóscopo de hoje. Lembrando você, estamos lá no lua nova para o amor. Esta é a fase que as pessoas ficam mais abertas para conhecer alguém no campo sentimental. Por isso, se você está solteiro, fica atento. A época da lua nova, você estará receptiva e poderá conhecer alguém que lhe interesse. Se estiver namorando, casada ou for noiva, a fase será de cumplicidade. Se quer dizer alguma coisa para a pessoa amada, este é o momento. Não tenha receio e fale tudo o que você sente. Aries de 21 de março a 20 de abril. Na relação, evite conversas pesadas que exigem disposição de tempo e resposta imediata. Ariano, opte por uma semana tranquila, agradável com seu amor. Com conversa satisfatória para ambos. O dia de hoje, por outro lado, ainda não tem ninguém que vá te ofender. Poder da conquista, sedução nas alturas. Então, nada melhor que se entregar à pessoa amada. Se está solteiro, atenção aos sinais. Alguém muito próximo de você pode apresentar alguém especial. Dica de sexo para a Aries. Pense naquilo. Sabe quando você está de dieta e só quer imaginar um doce para comer e aliviar a fome? Com sexo é a mesma coisa. Pense num assunto no trabalho, na rua, no banho. Estimula o desejo sexual e faz com que a experiência fique ainda melhor quando estiver com a pessoa amada. Eu falei com Aries. Deixe seu like, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Touro de 21 de abril a 20 de maio. No amor, Taurino. Surpresa no amor. Não seja tímido. Puxe papo com quem lhe interessa. A lua vai lhe dar um jeito de ajudar para chamar a atenção da pessoa amada. Por outro lado, se já tem alguém, momento de mais entrega no relacionamento. Além disso, a fase é tranquila. Mas deve haver um pouco mais de comunicação na relação. Fale o que sente, Taurino. Dica de sexo para Touro. Escute a música certa. Uma trilha sonora é capaz de esquentar ou esfriar uma noite romântica. O tom certo cria o clima, ajuda a relaxar e faz o sexo durar mais. Monte uma playlist sexo com faixas pensada para antes, durante e depois da transa. Com certeza não lhe faltarão ideias, já que Touro é um signo muito determinado e muito inteligente. Se essa leitura fez sentido para você, deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. No amor, você é muito atraente e nunca passa despercebido pelos lugares. Geminiano, portanto, para conquistar a pessoa amada, não tem dificuldade. Sua maior dificuldade está em controlar suas emoções. Por outro lado, se não tiver uma pessoa perto, um crush ou alguém, você chama a atenção dos demais. Quase sempre ter alguém te querendo, Geminiano. Dica de sexo para os Geminianos. Valorize-a rapidinha. Você está cheio de tesão, mas atrasada para a reunião? Não deixe o prazer para depois. É verdade que o preliminar de extensão são uma delícia, mas aquela transa que não dá tempo de tirar toda a roupa, também tem seu valor. Eu falei para gêmeos, se essa leitura fez sentido para você, deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha e deixa. Eu sou de gêmeos no comentário e ganhe uma resposta minha pessoal, ok? Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado vai ganhar uma postagem especial. Não se esqueça, curta, compartilhe e se não conhecia o canal, se inscreva no canal e horóscopo desse tem todo dia aqui com dicas de amor e sexo para o seu signo todo dia. Às 10 horas da manhã tem horóscopo do amor aqui. O primeiro comentário desse vídeo tem o nosso link para o grupo do WhatsApp, lá tem muita dica quente de verdade. Gratidão por estar conosco, seguindo com o horóscopo do amor e sexo. Câncer. De 21 de junho a 22 de julho. No amor, na relação, os sentimentos começam a esfriar e você começa a se questionar sobre o seu relacionamento. Portanto, é o momento de resgatar a relação para que ele volte lá no começo, mais firme e mais forte. Por outro lado, se você é solteiro e não tem ninguém na sua vida, saia para rolos. Evite paquerar quem já tem compromisso. Sua atenção, além disso, é necessário aumentar o convívio social para que assim novas paixões floresçam na sua vida. Cânceriano. Dica de sexo para câncer. Sabe aquela massagem sexual? Aquela massagem caliente? Talvez a pessoa amada esteja precisando hoje de uma massagem dessa. Troca informações. Talvez você também queira uma troca de massagem. Aumente o libido na relação. Cânceriano. Se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. No amor, Leonino, o clima na relação estará alto, muito alto hoje. E amanhã também. Aproveite para conversar com a pessoa amada sobre o futuro e os projetos pretendidos. Se essa é solteira, Leonino, charme e elegância em alta. Portanto, vai ser fácil conquistar quem você ama. Dica sexual para Leonino. A única pessoa que se preocupa com pequenas imperfeições no seu corpo ou na cama é você. O segredo não está em se preocupar com isso. Na hora do sexo, os homens estão mais intoxicados pela mistura de hormônios e prazer. E jamais vão reparar em estrias, furinhos no bumbum ou barriguinha saliente. Essa é a dica para você de leão que adora a beleza, charme e elegância. Não se preocupe. Esqueça a celulite. Se essa leitura fez sentido para você, deixa o like nesse vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Virgem, 23 de agosto a 22 de setembro. No amor, dia ótimo para aproveitar o dia com a pessoa amada. Além disso, é preciso olhar para trás e ver o grande progresso que fizeram junto. E sentir orgulho disso. Portanto, aproveite cada instante com a pessoa amada. Por outro lado, se é solteiro, busque por pessoas que lhe transmitam segurança. Você necessita dessa figura para que possa se entregar realmente a uma relação. Esqueça o passado, Virgiliano. Dica de sexo para virgem hoje, mesmo sendo divertido e um jeito de relaxar, sexo pede concentração. E com o celular tocando na cabeça, no que você tem que resolver amanhã, fica difícil ter foco na hora H. Crie um clima e pense só em você, na conversa, na comida, na música. Olha, na hora do sexo, esqueça tudo. Esqueça tudo. Aproveite o momento. Ok? Fica a dica para virgem. Se essa leitura fez sentido para você, deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Próximo signo, Libra. Libra, 23 de setembro a 22 de outubro. No amor, no relacionamento, saia da rotina. Uma ótima programação a dois. Pode deixar a relação ainda mais doce. Por outro lado, se ainda não tem ninguém, colégio de trabalho ou escola deve chamar a atenção hoje. Você pode começar a ver ele como uma pessoa que talvez vire um namorado. Ou seja, alguém que você conhece também gosta de você, Libriano. Dica de sexo para Libra. Livre-se dos tabus. Coloque em prática o clichê que tudo entre quatro paredes pode valer a pena. Realize suas fantasias mais picantes. Preocupado apenas com o seu prazer e o do seu parceiro. Ou seja, entre quatro paredes realmente vale tudo. Se você gosta, faça. A pessoa amada gosta, faça, Libriano. Sexo com prazer é muito gostoso. Ficou a dica. Se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal, Libriano. Próximo signo. Escorpião. De 23 de outubro a 21 de novembro. Escorpião no amor. Amor em alta hoje. Aproveita o bom aspecto da lua para curtir esse clima romântico. Romântico. Escorpião. Sempre fala opinião para a pessoa amada quando necessário. Pois as pessoas te enxergam de um jeito que você não é. Olha, olha. No relacionamento, talvez, a pessoa amada esteja vendo você de um jeito que você não é. Se é solteiro, talvez esses app de relacionamento traga alguém para você passar um momento. Picante. Não é verdade? Para você de escorpião que adora momentos picantes, pode ser o dia de hoje. Dica de sexo para escorpião. Seja carinhoso fora da cama. Com o passar do tempo, muitos casais acabam deixando de lado gestos de afeto no dia a dia. Mas que são fundamentais para manter o vínculo romântico. Fazem sexo, mas esquece do beijo apaixonado. Começa o namoro. Toma iniciativa e demonstre carinho sem precisar de motivo especial. Pode ser o começo para uma noite bem quente. Escorpiano, se essa leitura fez sentido para você, deixa o like no vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. Próximo signo, Sargitário. De 22 de novembro a 21 de dezembro. Sargitário, a lua juntamente com Vênus está a seu favor no amor hoje. Podendo sentir atração por algum amigo ou alguém do trabalho. No entanto, tenha calma e vai devagar para não estragar as coisas. Por outro lado, se já é uma pessoa que tem namorado, se é uma pessoa que já é noiva ou casado. Deixe de lado coisas insignificantes e não brigue por coisa pouca. Além disso, o apetite pelo par está em alto. Ou seja, ouça mais e fala menos. Não estragam a relação por palavras que talvez você arrependa depois. Dica de sexo para o signo de Sargitário. Faça amor com humor. Além de uma boa rima, é uma combinação perfeita. Se algo saiu do roteiro no sexo, um dos dois caiu na cama, fez barulho estranho, deu cãibra. É bom levar na esportiva sem perder o ritmo. No fim, você escreve intimidade e ganha um bom motivo para rirem juntos. Se essa leitura fez sentido para você, Sargitário, não deixa o like nesse vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Próximo signo. Capricórnio. De 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, no amor, trate seu par com mais carinho. Chega de ferro e fogo, não é verdade? Tudo conspira para dar certo para você de Capricórnio. Então, agradeça pela pessoa que está ao seu lado. Gratidão sempre lutando com as suas guerras e tabus no dia a dia. A gente sabe que Capricórnio é muito reservado. Então, por isso, todo dia é uma luta para Capricórnio. Mas quando se entrega, se entrega de coração. Para o outro lado, se você não tem ninguém, bons ventos podem trazer alguém do passado. A agitação demais é preocupante. Tente se acalmar que tudo fluirá muito bem, Capricórnio. Dica de sexo para você. Faça sexo pela manhã. Boa desculpa para acordar cedo e uma ajuda e tanto para passar o resto do dia bem disposto. Transar de manhã libera o dobro de odoxina, conhecido como hormônio do amor, do que em outro momento do dia. Como já foi demonstrado em estúdio. Então, fazer sexo de dia é muito gostoso e faz bem. Se você gostou da leitura, deixa o like nesse vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Próximo signo. Aquário. De 21 de janeiro a 19 de fevereiro. No amor aquariano, use a criatividade para surpreender e demonstrar o quanto ama a pessoa que está ao seu lado. É preciso sair da rotina para viver melhores e maiores paixões. A gente sabe que você é bem reservado aquariano, mas a dois tudo pode. Por outro lado, se está solteiro, Marte, reserva algo a curto prazo para você. Portanto, fique pronto para receber o amor. Dica de sexo para aquário. Não peça, sugira. Quer experimentar algo novo na cama, que viu em algum lugar? Ao invés de ser incisivo e dizer, é isso que eu quero, use desta forma. Você já pensou em fazer isso? Vamos fazer junto? O resultado é muito mais rápido e eficiente. A pessoa amada vai adorar saber que você quer novas posições. Se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. Peixes. No amor, de 20 de fevereiro a 20 de março. No amor, a comunicação é alta. Essa comunicação pode ser a chave para achar alguém especial hoje. Se ainda não tem ninguém, claro. Por outro lado, se já tem alguém na sua vida, o relacionamento vive uma fase espetacular. Peixiniano, importante, aproveite para passeio descontraído. Aproveite e respeite o momento que o país vive e não abuse, logicamente. Dica de sexo para peixe. Aposte em carícias não sexuais. Quando você estiver sentado ao lado da sua namorada, esposa, no carro, ônibus ou em algum local, aproveite para tocá-la sem interesse sexual. Descansar sua mão aos poucos centímetros do joelho é uma ótima opção. É íntimo, mas obviamente não é sexual. Então, ela não vai pensar que você está apenas procurando quando quer sexo. Você está procurando quando também quer dar carinho, receber carinho. Esse pequeno gesto pode aproximar ainda mais você da pessoa amada. Eu falei com peixe. Se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado vai ganhar postagem especial. Curta, compartilhe. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Se essa leitura fez sentido para você, o seu joinha já é o nosso. Muito obrigado. Gratidão. De verdade, mais uma vez eu falo sempre. Gratidão por estar conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. O primeiro comentário desse vídeo tem um link para o nosso grupo no WhatsApp de Astrologia. E aí, gostou do vídeo? Agora, no final, eu quero dar um recado para você. No finalzinho, para não atrapalhar o seu vídeo e o seu conteúdo. Quer ter um mapa astral lido e falado? Isso mesmo que você ouviu. Só aqui no Signos Love, no Amo Signo, você pode ter um mapa astral em áudio para ler e ouvir aonde quiser. Na academia, na escola, com os amigos, numa viagem, indo para o trabalho. Ou seja, aonde quiser. Enviamos o áudio direto para o seu WhatsApp ou aonde desejar. O mapa astral é o mergulho em você, com base na sua data, hora e local do nascimento. A astrologia analisa suas principais características, compreende seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções, pessoas e com o desafio da profissão. Aprenda a explorar as suas qualidades no dia a dia. O mapa astral fornece informações sobre o seu ser, agir, sentir, amar e conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares no comportamento familiar, finanças, comunicação, a pessoa que é ideal para o relacionamento, no trabalho e também para namoro. Para mais informações, fala direto conosco em nosso WhatsApp, que está na descrição desse vídeo. Quer ter seu mapa astral lido e falado em áudio, para você ler na cama, aonde você desejar. Apenas lembrando você que veio por esse vídeo, que você tem 50% de desconto. Se você falar no WhatsApp, olha, eu vi a promoção do mapa astral com 50% de desconto. A gente vai dar para você o desconto, ok? Aproveite! Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, deixa o like nesse vídeo, taca o dedo aí. O seu joinha é o nosso combustível para todo dia publicar, editar conteúdo sobre astrologia e signo. Eu sou o astrólogo Maicon e falei para você um vídeo maravilhoso, com conteúdo simples, rápido e fácil e muito, muita informação para você, ok? Se você gostou, compartilha com alguém, curta, compartilha, se inscreva no canal, como eu sempre falo. Eu sou o Maicon, aquele beijo e eu fui! Para, 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 para tudo, você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga os 9, siga os 9 no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado e eu fui! Eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado e eu fui!